Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente vai trazer uma curiosidade, os 10 maiores estádios com as maiores altitudes do mundo. Muitos deles ficam aqui pela América do Sul, alguns vocês já conhecem, mas é sempre interessante conhecer esses estádios, porque volta e meia, seja pela Sul-Americana ou também pela Libertadores, os clubes brasileiros enfrentam, e enfrentam muito essa diversidade da altitude. Talvez os mais comuns que o Brasil enfrente, que os clubes brasileiros enfrentem, não estejam nessa lista, porque essas são as maiores, as mais extremas, mas vale muito a pena conhecer. Inclusive, nessa lista tem adversário do Corinthians nessa edição da Copa Sul-Americana, então é bom conhecer. Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, muito, peço muito para vocês. Se você não é inscrito ainda, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritas. E se você puder, faça aí essa inscrição, logo, rapidinho, não vai levar nem um minuto para você se inscrever, porque falta menos de 900 inscritos para a gente chegar na marca dos 100 mil. Se você fizer isso, vai ajudar muito a gente, além, claro, de deixar o like e compartilhar para o seu amigo, que também gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal. Então, muito obrigado desde já para você que está me ajudando a bater esses 100 mil inscritos. E vamos embora para essa lista. O décimo estádio com a maior altitude do mundo é o Estádio Olímpico Pátria. O Estádio Olímpico Pátria é um estádio de futebol localizado na cidade de Sucre, na Bolívia. Inaugurado em 14 de dezembro de 1992, tem capacidade para 29 mil espectadores e é utilizado principalmente pelo Clube de Futebol Universitário de Sucre no Campeonato Boliviano de Futebol. Foi uma das sedes da Copa América de 1997. Está localizado a 2.810 metros acima do nível do mar. O nono colocado da lista é o Estádio Juan Caio. O Estádio Juan Caio é o estádio de futebol localizado no bairro Ocopídia, na cidade de Juan Caio, departamento de Junín, no Peru. Tem capacidade para 17 mil espectadores. E possui iluminação artificial. Está localizado a 3.259 metros acima do nível do mar. E esse será um adversário do Corinthians na fase de grupo da Copa Sul-Americana de 2021. Se você não viu aí, eu fiz um vídeo recente, o último vídeo do canal, inclusive com todos os estádios presentes na Copa Sul-Americana deste ano. E também da Copa Libertadores. Basta aí dar uma pesquisadinha no canal ou acessar a descrição desse vídeo, que o link para esses dois vídeos estará lá. O oitavo estádio da lista é o Estádio Inca Garcilaso de La Vega. O Estádio Inca Garcilaso de La Vega é um estádio localizado na cidade de Cusco, no Peru. Inaugurado em 1950, tinha capacidade para 22 mil torcedores. Mas para ser uma das sedes da Copa América de 2004, teve sua capacidade ampliada para 42 mil lugares. É a casa do clube de futebol cienciano e se localiza a 3.350 metros acima do nível do mar. O sétimo estádio com maior atitude é o Estádio Hernando Siles. O Estádio Hernando Siles é um estádio multiuso localizado em La Paz, na Bolívia. É o maior estádio do país, com capacidade para 45 mil torcedores, e leva o nome de Hernando Siles Reis, presidente da Bolívia entre 1926 e 1930. Está localizado a 3.637 metros acima do nível do mar. O sexto lugar é do Lhasa Cultural Sports Center Stadium. Um dos estádios mais altos do mundo foi construído como parte de um novo distrito de Lhasa, no Tibete. O estádio comporta 20 mil pessoas e faz parte de um complexo maior, também contendo uma arena coberta para 4 mil pessoas. Com 69 mil metros quadrados de espaço para uso, o complexo é de longe o maior do Tibete. Foi entregue no final de 2014. Está localizado a 3.658 metros acima do mar. Chegamos ao nosso top 5 de maiores altitudes, e em quinto lugar está o Estádio Jesus Bermudes. O Estádio Jesus Bermudes é um estádio multiuso localizado na cidade de Oruro, na Bolívia. Mais utilizado para a prática do futebol é o estádio do Clube San José. Está localizado na zona norte da cidade boliviana, e conta com capacidade para 39 mil espectadores. Está localizado a 3.735 metros acima do nível do mar. O quarto colocado é o estádio Guilhermo Brissenio Rosa Medina. O estádio Guilhermo Brissenio Rosa Medina é um estádio de futebol localizado na cidade de Juliaca, no Peru. Inaugurado em 1946 com capacidade para 14.100 torcedores. É a casa do clube de futebol binacional e se localiza a 3.825 metros acima do nível do mar. Binacional, que na Libertadores passada ficou no grupo do São Paulo Futebol Clube, venceu o São Paulo lá no Peru e impôs uma dificuldade incrível. E assim, a altitude nivela a qualidade técnica dos clubes, porque muitas das vezes são equipes muito inferiores tecnicamente, mas que a altitude faz com que clubes muito melhores pisem lá e não rendam. Chegamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar está o estádio Vitor Agostin Ugarte. O estádio Vitor Agostin Ugarte, também conhecido como estádio Mário Mercado Vaca Guzmã, é um estádio de futebol boliviano localizado em Potosi. Tem capacidade para 35.000 espectadores e é a casa do Real Potosi. Está localizado a 3.967 metros acima do mar. O segundo colocado é o estádio municipal de El Alto. O estádio municipal de El Alto, também conhecido como estádio municipal de Vidya Ingênio, é um estádio boliviano localizado na cidade de El Alto, província de Pedro Domingo Murillo, no departamento de La Paz. A praça esportiva possui capacidade para 25.000 torcedores e atende todas as normas da FIFA. E a altitude do local é de 4.070 metros acima do nível do mar. E chegamos no primeiro colocado, o estádio com a maior altitude do mundo. Estamos falando do estádio Daniel Alcides Carrion. O estádio Daniel Alcides Carrion é um estádio multiuso localizado em Serro de Pásco, no Peru. É utilizado pelo time de futebol União Minas. O estádio comporta 8.000 pessoas e é o mais alto do mundo, com uma altitude de 4.380 metros. Isso dá mais do que 13.973 pés acima do nível do mar. E isso torna quase insustentável a jogatina ali para os jogadores que não estão acostumados com essa altitude. Basicamente, só quem consegue performar ali naquele campo é quem está acostumado a jogar lá sempre, porque nessa altitude é praticamente impossível você praticar um bom futebol ali sem que você, sei lá, tenha um mau súbito. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre esses estádios. Se você já conhecia alguns deles e se o seu time já enfrentou, de repente, na história recente ou até antiga, algum desses clubes na altitude? Se venceu, se perdeu? Deixa aí nos comentários. Se o seu time vai enfrentar um desses clubes aí na Copa Sul-Americana ou até na Copa Libertadores que eu deixei passar. O do Corinthians aí, o Juan Caio, estava na cabeça, então por isso que eu disse. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda a gente a chegar aos 100 mil. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Deixa muito like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri